E aí galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje vamos fazer um comparativo entre o diferencial traseiro original e o diferencial traseiro de metal. Ambos os links estão na descrição, esse daqui já veio no WLitoys 12.428 e esse eu comprei no AliExpress separado, tá? Comprei agora, é o nosso último upgrade, o último assim, o nosso upgrade atual do carrinho, beleza? Eu também peguei o diferencial frontal e isso aí fica no próximo vídeo também, quando eu montar ele. Primeira coisa, a carcaça é basicamente igual, tá? Ela é idêntica, os tamanhos também são perfeitamente iguais, tanto o original quanto o de metal. Aí as coisas começam a mudar aqui agora. O eixo traseiro do original, primeiro que ele só tem um rolimã de cada lado, que é esse aqui, e esse daqui, os pratas. Esse outro é um plástico, tá? Não sei se eu vou conseguir focar, mas é um plástico com uma presilha, tá? Enquanto esse daqui são dois rolimãs, em cada lado do eixo, beleza? Uma outra diferença também, que vem ao nome do produto, né? É que a engrenagem é de metal, beleza? Ela já veio até com graxa, tô sujando minha mesa aqui. Enquanto esse daqui, a engrenagem é de plástico, tá? O que que isso acontece? Ai, eu não vou conseguir mostrar, talvez eu consiga, deixa eu ver. Ó, é de plástico. O problema é que esse de plástico começa a comer com o tempo, e eu tô ficando já, tá ficando espanado, e tô começando a perder a tração. A mesma coisa acontece com a engrenagem, que manda pro eixo, tipo, como se fosse o eixo cardan do carro, né? Ela também é de plástico. Entendeu? Fora isso, são idênticas, tá? Ó, são idênticas. E aqui, detalhe no, na engrenagem de metal também, tá? Ó, tá? Uma coisa que eu falei no último vídeo, e que não é verdade, é que ele também vem com as presilhas, isso daqui, tá? Eu comi bola. Então ele vem com as presilhas, é assim que é preso no pneu. Ele vem com uma porquinha. Enquanto no original ele só vem, só a porquinha, só. E também vem as presilhas, né? Isso daqui é o que vem antes da roda, né? Que é um... Um rolimã. Tá? É um rolimã em cada lado, isso no original mesmo. Rolemanzinho de qualidade. E no... De metal também vem um rolimã. Completando aí, três rolimãs de cada lado, tá? Que é os dois do eixo. Mais... O que vem na finalização do eixo aí. Antes da... De fechar. Depois de fechar, né? A... A peça. Eu vou tentar colocar ela aqui. Bom, beleza. Pessoal, eu montei. Ele já. Coloquei também a pecinha. Apertei com a chave Allen. Que é a número dois, tá? É... E agora eu vou colocar ele no carrinho. Beleza. E já volto com... Eu vou com vocês com ele montado. E aí, galera. Montei aqui. Já está... Devidamente montado. A suspensão ficou bem dura, tá? Com a... Com a frontal na traseira, mas... Ficou bem esticado. Mas ficou legal. Beleza. Agora... Vou desmontar essa parte daqui. Pra poder colocar... Nosso diferencial frontal. Tá? Eu tive alguns problemas... Com o tamanho dos parafusos aqui. Sabe? Eu tive que usar outros parafusos pra colocar aqui. Então... Já aviso logo que... Peça atenção. Eu tive... Eu tirei o parafuso daqui pra colocar lá atrás. Vou ter que colocar um outro aqui agora. Galera. Desmontei aqui. Olha como é que está o carrinho. Vou até fazer uma limpeza. Esse aqui é o diferencial frontal. Esse aqui é o... O original dele. É tudo sujo. Não quero fazer a troca. Vou limpar o carrinho também. Mas pra... Em termos de comparação. É a mesma coisa, tá? É igualzinho. Os dois itens são idênticos, tá? Só... Mesma peça interna. Que esse aqui eu não vou abrir, tá galera? Já abri o outro já. Não vou abrir esse daqui não. Confio. Confio que é... Que é de metal por dentro. Já confio já. Então... Vou trocar essa peça. Colocar aqui. E aí eu volto. E galera. Finalizamos aqui. Tá? Coloquei... O diferencial traseiro. Frontal. Né? E o traseiro. Aqui. Então... É assim que o carro tá. Dá muito trabalho a retirar tudo isso daqui, viu? Ele ficou bem estável. Então... Gostei bastante do resultado. Tá bom ver com a câmera se tá faltando alguma coisa. Acho que falta só apertar um pouco mais esse parafuso, talvez. Isso daqui, ó. Apertar mais esse parafuso e colocar as rodas agora. E galera, esse é o resultado final. Tá? Com os dois diferenciais. Para de frente. Como ele ficou. Atrás. E posso falar pra você, ficou muito bom mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu mostro pra vocês aqui. Deixa eu sentar. Mostrar pra vocês aqui. O quanto tá girando a roda. Tá? No original eu não fiz isso. Era pra eu ter feito. No original... Ele travava. Se virava um pouquinho e já travava já. Então agora tá bem liso mesmo, tá? Os rolemãs são muito bons. Tração tá 100% agora. Gostei demais, tá? Desse... 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 Desse diferencial. Encaixou perfeitamente. Tá? Tamo aqui com o motor brushless. 45A. Tamo com o ESC também mais pesado. Tamo com esses pneus mid-terren aqui gigante. Estou colocando a bateria pra carregar. A bateria antiga ainda. Ela não vai andar quase nada. Ué, é só pra testar mesmo. Não vou nem mostrar pra vocês andando. É só pra eu testar aqui. E quando chegar a bateria nova, eu mostro pra vocês como é que tá. Mas é isso. Beleza? Esse é o projeto até agora. Basicamente só falta a bateria agora, tá? Só a bateria. Chegando a bateria, vamos colocar ele pra correr na rua mesmo. Aqui eu tenho uma rua de terra. Então vai ser o melhor lugar aí pra gente brincar. Beleza? Então é isso aí galera. Até a próxima. Valeu! Tchau! Obrigado.